Jesus, nós estamos nessa noite e a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra de cura, de milagre, não apenas a cura física, a cura do corpo, mas a cura da mente, a cura da alma e a cura do espírito, e eu encontro aqui nesse texto, esses quatro milagres que o Senhor fez, nós sabemos que Marcos, ele escreve aos romanos, ele apresenta Jesus como servo, um servo que você, observando a escrita de Marcos, um servo poderoso, capítulo primeiro, você vai encontrar a autoridade de Jesus sobre os demônios, expulsando os demônios, capítulo dois, encontramos Jesus perdoando pecados, no capítulo três, encontramos Jesus sendo maior do que o sábado, superior a Moisés, no capítulo número quatro, nós encontramos Jesus com autoridade sobre a natureza, mandando o vento e o mar se acalmar, no capítulo agora seis, nós encontramos Jesus com autoridade sobre a física, ele anda sobre as águas e ele multiplica pães e peixe, e no capítulo de número cinco que nós lemos, irmã Jennifer, nós vamos encontrar Jesus fazendo três milagres, o primeiro, expulsando os demônios daquele cadareno, o segundo, nós vamos encontrar ele curando essa mulher que há doze anos sofria de uma hemorragia, e o terceiro, ele vai ressuscitar a filha de Jairo, nós estamos aqui falando de um milagre poderoso, um milagre que fez toda a diferença, tanto na vida daquele cadareno, como na vida de Jairo, como na vida dessa mulher, e o intuito nessa noite é levá-lo a entender que, primeiro, Jesus quer curar a tua mente, segundo, ele quer curar o teu espírito, a tua alma, ele quer mudar a tua história para depois ele curar o físico, porque o milagre começa na sua mente, e é isso que nós vamos encontrar aqui nessa noite, nós vamos encontrar Jesus saindo de Gadara, acompanhe comigo, ele havia expulsado os demônios que estavam sob o gadareno, uma legião, e o povo de Gadara está mais preocupado com os dois mil porcos que se precipitaram no precipício do que aquela alma que foi liberta, Jesus sai de Gadara e vai para Cafanaum, e quando ele chega em Cafanaum, uma multidão está esperando por Jesus, uma multidão que o texto vai dizer que está apertando Jesus, mas não tira virtude de Jesus, uma multidão que aperta, mas não consegue tocar da maneira certa, nós vamos encontrar no meio dessa multidão, missionária Silmara, dois personagens, o Jairo, que é um príncipe da sinagoda, um homem rico, de autoridade, e uma mulher, que não tem nome, uma anônima, doente, enferma, vivendo isolada, no meio dessa multidão, então a primeira coisa que eu começo a olhar aqui e aprender, é que independente da posição, todo mundo tem acesso aos pés de Jesus, independente de ser príncipe da sinagoga ou não, se fizermos corretamente, você chegará aos pés de Jesus, a gente olha isso no texto, a gente percebe que, certamente não foi difícil, para Jairo chegar até Jesus, porque Jairo, fazendo uma ilustração aqui, Jairo é o príncipe da sinagoga, e certamente não houve obstáculo para Jairo, talvez até puseram um carpete vermelho para ele entrar, ele foi até Jesus, Jesus não chamou Jairo, Jairo foi até Jesus, não encontrou nenhum obstáculo, mas esta mulher, doente, enferma, ela, o texto diz que ela, por detrás da multidão, por detrás da multidão, ela consegue tocar na orla, nas vestes de Jesus, a multidão aperta, não tira milagre, mas esta mulher consegue, com muita dificuldade, enfrentar os desafios, a multidão, e tocar na orla do Senhor Jesus, então a gente aprende aqui, mais algumas coisas, que Jairo não encontra obstáculo, mas a multidão, impede esta mulher, de chegar até Jesus, meu Deus, a mesma multidão, que não foi obstáculo para Jairo, se tornou um obstáculo para aquela mulher, mas, ela conseguiu chegar até Jesus, eu imagino ela chegando para Jairo, e dizendo, Jairo, como que você chegou aqui, e Jairo talvez iria dizer, não encontrei nenhum obstáculo, eu simplesmente cheguei até Jesus, e pedi a ele, que viesse a minha casa, e talvez Jairo dissesse para ela, e você, como foi o seu chegar até Jesus, e ela então iria dizer, com muita lágrima, com muita dor, com muita dificuldade, foram 12 anos, que eu estou, esperando esse momento, essa oportunidade, de chegar, e quando eu ouvi falar desse Jesus, eu encontrei essa multidão, diante de mim, eu não sei como que você, chegou até Jesus, se foi de um jeito fácil, ou se foi de um jeito difícil, eu sei de uma coisa, que quem chega, por um caminho difícil, tem testemunho, tem história para contar, porque, geralmente, para algumas pessoas, chegar até Jesus é fácil, mas para outras não, o caminho é difícil, o caminho é espinhoso, a adversidade é grande, é muitas lágrimas, é muita adversidade, às vezes, ouvimos alguém dizer, olha, os médicos disseram isso, a enfermidade veio, o advogado fez isso, falou sobre isso, as situações difíceis, levam pessoas a chegar até Jesus, nós sabemos disso, e isso não tem nada de ruim, porque você tem história para contar, você tem, é, habilidade, respaldo, para falar sobre isso, essa mulher, ela tem esse respaldo, ela chega para Jairo, e diz, olha, o meu momento aqui, foi difícil, mas eu cheguei, olha para o teu irmão, e diga, ainda que seja, esteja sendo difícil, você vai chegar aos pés de Jesus, Outra coisa que eu aprendo aqui, que é assim, que Jairo chega primeiro, mas é atendido em segundo, porque o reino de Deus não é por ordem de chegada, porque a igreja do Senhor não é empresa, a igreja do Senhor é um hospital, a igreja do Senhor vai, vai enxergar concernente a emergência, não a urgência, há uma diferença, essa mulher, ela toca, ela chega em segundo, Jairo chega em primeiro, mas Jesus resolve o problema dela primeiro, então, nós precisamos aprender isso, que aos pés do Senhor Jesus, tem milagre, aleluia, aos pés do Senhor Jesus, tem milagre, e a gente vai aprendendo, e olhando aqui, para essa mulher, e a gente aprende aqui, é o que? que Jesus quer curar, antes de curar o físico, ele vai curar a mente dessa mulher, tem pessoas que, elas estão muito querendo um milagre, sabe aquele milagre Rogério estantando, é agora, aconteceu, porque a gente olha o texto, se você olhar o texto, cuidadosamente, você vai perceber, que essa mulher, quando ela ouve falar de Jesus, Jesus, a mudança começa a acontecer na mente dela, sim ou não, quando você ouviu falar de Jesus, começou algo a gerar dentro de você, uma esperança começa a gerar dentro de nós, então, o primeiro milagre dessa mulher, essa mulher tinha quatro enfermidades, não só uma, ela tinha enfermidade no físico, uma hemorragia, 12 anos, mas ela mentalmente, ela tem problemas, porque, imagina uma pessoa doente, há 12 anos, as coisas não resolvem para ela, pare para pensar um pouco, como que está a mente dessa mulher, sempre ouvindo, sempre gastando dinheiro, gastando recursos, gastando ali, viajando, indo de um lado, indo para o outro, e médicos dizendo, nós vamos resolver o teu problema, e as coisas talvez melhoravam um pouco, e voltavam novamente, imagine a mente dessa mulher, eu vou morrer, a mente dela, está uma mente que precisa ser sarada, tem pessoas que precisam, em primeiro lugar, ter a mente curada, a mente precisa ser curada, e é o que o Senhor vai fazer com ela, ela ouve falar do Senhor Jesus, e começa a gerar dentro dela, o que? Esperança, 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 ela começa a ter expectativas, porque ela ouviu falar de milagres, ela ouviu falar de que esse Jesus está fazendo milagres, esse Jesus deu vista aos cegos, Jesus, esse Jesus, ele não ofereceu um remédio qualquer, ele não cobrou para fazer o milagre, o Bartimeu ficou curado, o paralítico no tanque de Beteta foi restabelecido ali as suas pernas, indireitou, imagina isso, ela ouviu falar, ela ouviu testemunha, ela ouviu falar de coisas extraordinárias, então o primeiro milagre, é na mente, na mente, não no físico, na mente, a mente, a mente dela mudou, a mente voltou para as coisas celestiais, para o reino de Deus, tem coisas que só o Senhor vai fazer por você, o médico não vai ter condições de fazer, só nos pés de Jesus que você vai alcançar essa vitória, e graças a Deus que você está aqui nessa noite, porque o teu milagre começa na tua mente, e eu quero aqui agora mexer com você e dizer para você aqui, começa a ver esse milagre acontecendo aí na tua mente, isso não é uma brincadeira isso aqui, começa a olhar para a situação adversa, e ver o milagre de Deus já pela tua mente, a tua mente, a palavra do Senhor vai dizer irmãos, que como imaginamos assim, será, como imaginamos, assim será, como imaginamos no nosso coração, assim acontecerá, comece aí na tua mente, olhar essa situação, mudando, sendo transformada, para a glória do nome do Senhor, comece a ver esse milagre acontecendo na tua casa, no teu lar, no meio dos teus familiares, comece a ver a libertação, chegando na vida do teu irmão, da tua irmã, comece a ver o milagre acontecendo, materializando na tua família, a mente dela precisa ser mudada, porque você já percebeu que algumas pessoas, elas estão até doentes, mas não foram, não tiveram diagnóstico, não sabem, e quando, ficam cientes do problema, elas se entregam mentalmente, elas doercem e morrem, rapidamente, porque a mente, tem o poder, de fazer o corpo definhar, se não pensarmos positivo, e da forma correta, em Deus, que há esperança, há milagre, nós não iremos vencer, o primeiro milagre acontece, na mente dela, porque ela procura Jesus, tem obstáculo, tem problema, mas o texto vai dizer, Letícia pode colocar para mim aí, o texto, que vai dizer o seguinte, que ela, dizia, irmão, Irã, para si mesmo, basta eu tocar, ela não disse, pastor Fernando, ela dizia, dizia é, ela sempre falava, mencionava, a mesma coisa, repetidamente, ela dizia, basta eu tocar, é uma diferença, ela disse, não, mas ela dizia, ela acordava pela manhã, e ela dizia, basta eu tocar, eu estou esperando a oportunidade, quando esse Jesus chegar aqui, em Cafara, eu vou atrás, Aleluia, todos estão comigo, ela ouviu falar, a mente, agora foi liberta, a mente, aquilo que estava prendendo a mente dela, foi, foi quebrado, e ela vai, e ela dizia, quando ele chegar aqui, eu vou, eu toco, ela dizia, todos os dias, por quê? Todos os dias, pastor Ronaldo, porque era 12 anos, que ela estava recebendo, não tem cura, não tem cura, não tem milagre, não tem milagre, piorou, piorou, isolada, sozinha, abandonada, num quarto escuro, sem poder ir na sinagoga, sem poder participar de nada, então ela dizia, todos os dias, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, nas orlas, nas vestes dele, eu ficarei curado, primeiro milagre, segundo, milagre, você vê que não é o físico de imediato, por quê pastor? Porque, ela precisava de uma cura também, no emocional dela, o emocional dela, o emocional estava afetado, irmãos, o texto diz que, quando ela toca, Carla, estanca a hemorragia, estancou, mas o texto vai dizer, que ela só vai ser curada, mediante uma palavra liberada, há uma diferença nisso, ela, o sangue, a hemorragia, estancou, mas ela precisava de, milagre, ela precisava de uma cura, a primeira cura, é na mente, a segunda cura, é no emocional, por que o emocional? porque ela estava trancada, há muito tempo, sozinha, há muito tempo, a enfermidade, aprisiona as pessoas, pastor, tem pessoas, que quando a dor, recebem, tem um problema, como este, elas se isolam, e ela está sozinha, emocionalmente, ela não tem amigos, ela não tem, ela não pode ir em festas, ela não pode ir, sair, porque se corre um risco, ela é tida, aos olhos, segundo a lei, uma mulher imunda, ela não pode ser pega, não pode alguém falar alguma coisa, essa mulher está sozinha, emocionalmente, ela está abatida, sozinha, não tem como compartilhar, os seus problemas, para as pessoas, ela está quieta, então emocionalmente, o Senhor Jesus, está mudando a história dela, não só mentalmente, não só na mente dela, mas emocionalmente, ela agora passa a sorrir, passa a ver esperança, passa a ver, tem oportunidade, tem milagre chegando, porque a lei dizia, ela não pode ir na sinagoga, irmãos, nós ficamos três meses, aproximadamente, com a igreja fechada, no tempo do Covid, por causa de que? De uma lei, do governo, o pastor Fernando mencionou, poxa, eu estava, parecia um mês, que eu estava longe, é o mesmo sentimento, quando eu não estou aqui, com vocês, porque, a gente tem desejo, de estar, na casa do Senhor, agora imagina, essa mulher Paula, emocionalmente, doze anos, sem poder ir na sinagoga, emocionalmente, ela está, totalmente, afetada, Jesus então, está restaurando, essa questão, emocional dela, está, está curando ela, mentalmente, já, emocionalmente, e agora, espiritualmente, por que espiritualmente? Porque agora, ela sendo curada, ela vai poder voltar a, estar na sinagoga, ela vai ter uma vida, normal, ela vai poder, congregar, ela vai poder, estar, presente de novo, se envolver de novo, relacionar, com as pessoas, novamente, então, ela vai receber uma cura, na mente, no emocional, no lado espiritual, e ela vai receber, a cura, do corpo, do físico, e é isso que, Jesus vai liberar, Jesus para, foi o texto que nós lembramos, não foi? por que Jesus parou, onde ele fez? Para fazer, essas milagres, na vida dela, Jesus, ele para, matá-los, para poder, fazer o que? Curar, ela, emocionalmente, porque, mentalmente, ela foi curada, quando ela ouviu, a palavra de, emocionalmente, e espiritualmente, é quando Jesus, para e chama ela, porque você, que estava vivendo sozinha, agora você vai ter que dar testemunho, do que, a palavra fez na tua vida, você não vai mais viver, isolada, você não vai precisar, de viver mais, num quarto, sozinha, isolada, e com medo, vem aqui por meio, quem me tocou? Ele faz a pergunta, quem me tocou? por que? porque, os discípulos vão dizer, a multidão, te aperta, e tu, pergunta, quem te tocou? por que tem pessoas, que não sabem tocar, tem pessoas, que só sabem apertar Jesus, tem pessoas, ele é especialista, ele está, Miroel, ele está perdendo a oportunidade, ele está ali, Jesus está presente, mas ele aperta Jesus, ele não sabe tocar em Jesus, o que é apertar Jesus? é querer questionar, é querer dizer, se o Senhor não fizer o milagre, então olha, eu vou desistir, eu vou abandonar, eu vou largar, eu vou sair da igreja, eu vou voltar para o mundo, isso é apertar Jesus, isso é apertar Jesus, apertar Jesus, é querer do nosso jeito, da nossa maneira, ei, todo mundo que aperta Jesus, ele só vai por cima, ele só vai no interesse, eu recomendo nessa noite, a tocar em Jesus, pela humilhação, tocar Jesus, é ir por baixo, tocar Jesus, é ir com misericórdia, com adoração, essa mulher, irmãos, ela sofre a pressão, mas ela consegue tocar, de maneira, Carla Elisete, que ela consegue extrair, virtude de Jesus, ela não apertou, ela não foi, no sentido, até Jesus, como Jairo foi, ela sofreu, ela enfrentou, pressão, dificuldade, para chegar até Jesus, ela recebeu a cura, ela tomou posse, do milagre, ela quando tocou, estancou a hemorragia, algo extraordinário, e aqui é o caminho, para finalizar com vocês, se nós soubermos tocar, e não apertar, não aperte Jesus, toque, toque através da tua adoração, toca através da tua misericórdia, toca através do seu amor, toca, porque Jesus vai te chamar, para te curar, emocionalmente, mentalmente, para fazer a diferença, na tua vida, aleluias, deixa eu pegar aqui, Jesus parou, para salvar, aquela mulher, Jesus parou, séria, para mostrar, para aquela mulher, que o que cura, Rogério, não é as vestes, mas é a sua palavra, o que faz o milagre, não é água santa, é a palavra, tem muitas pessoas, confundindo, Jesus, ele para ali, para justamente, mostrar para essa mulher, que, não é objetos, que cura, mas é a palavra liberada, tem palavra, a palavra desse altar, liberando, sobre a tua vida, dizendo, você e a tua casa, servirão ao Senhor, aleluia, que nenhuma arma, forjada, contra você, contra nós, irá prevalecer, que maior é o Deus, que nos guarda, que nos protege, que mil, cairá ao teu lado, dez mil, a tua direita, mas você, não será atingido, que maior, é o que habita em nós, do que o que habita no mundo, a palavra, liberada, sobre as nossas vidas, é a palavra, Jesus ali, você não via ali, em si, Jesus orando, pastor, por alguém, Jesus dizia, vai lá e lava, os seus olhos, não está aqui, nas águas, e eles iam, ficavam, curados, Lázaro, sai para fora, palavra liberada, palavra faz milagre, na nossa vida, a palavra do céu, muda a história, aleluia, a palavra, dez leprosos, um foi curado, um voltou para agradecer, dez curados, mas um voltou para agradecer, aquele que recebe a palavra, ele é curado, e ele tem a alma salva, e nem todos aqueles que, recebem o milagre, tem a alma salva, porque não volta para agradecer, não volta para, reconhecer, a soberania, e para finalizar, o que o Senhor fala para ela, essa é uma mulher, Jairo é o príncipe da sinagoga, mas essa mulher, anônima, enferma, doente, ela é chamada no meio, e como que o Senhor se refere a ela? Filha, filha, você não está sozinha mais, você é minha filha, e quem é filha, tem milagre, as pessoas, não estão te reconhecendo, como filha, mas eu te reconheço como filha, para todos é uma mulher, mas para mim você é filha, tem pessoas aqui que precisavam ouvir isso, você é filha, você é filha, eu quero restaurar, a tua história, eu quero te tirar do anonimato, e aí o Senhor vai dizer para ela, a tua fé, te salvou, seja curada, curada, o milagre, aconteceu na vida dela, por completo, por quê? Porque Deus não faz pela metade, gente, Deus não vai simplesmente curar ali, ela, e deixar ela mentalmente perturbada, emocionalmente perturbada, por que tem pessoas que não avançam? Porque a mente está perturbada, a alma está batida, o salmista ele vai dizer, por que está desabatida a minha alma? espere em Deus, espere em Deus, não deixe nada abater a tua alma, a tua mente, o teu espírito, porque isso vai gerar enfermidade, mas acredite nesse Deus, que te chama de filho, de filha, e diz para você nessa noite, verso 34, e ele, ele disse, filha, a tua fé, te salvou, vai em paz, e ser, curada, deste teu mal, palavra, ser curada, agora ela foi curada, a tua fé, te salvou, recebe a cura, saia daqui com a tua mente curada, saia daqui com a tua alma, é liberta, saia daqui com o teu espírito, alegre, e saia daqui com a tua cura física, através da palavra, vamos colocar de pé, ela chegou com dificuldade, mas foi atendida por Jesus, ela chegou em segundo, mas foi atendida primeiro, porque, porque Deus olha a sua emergência, não a sua urgência, não a sua urgência, emergência, se alguém está em um hospital, vocês, talvez, aquelas pessoas que chegaram primeiro, estão lá esperando, aguardando, e se alguém chega, com, com os batimentos acelerados, ele passa na sua frente, ele é atendido primeiro, por quê? Porque é a emergência, era a necessidade, e o Senhor sabe da tua necessidade, sabe essa situação, e ele quer mudar essa história, se crê nisso, diga glória a Deus, ele vai mudar essa história, nos pés de Jesus, tem milagre, mas primeiro, a minha mente precisa, visualizar, materializar, enxergar, o milagre, a salvação, doente querido, do filho, como é essa vida? Jairo, ele está vendo, o milagre acontecendo, e agora, Jesus diz, Lázaro, ou Jairo, não se preocupe, Jairo, eu vou na sua casa também, não é isso, Miroel, Jairo, não se preocupa, porque vieram, e falaram para ele, pastor Fernando, olha, sua filha morreu, não incomode mais ele, mas Jesus disse, Jairo, não se preocupe, eu vou na sua casa também, porque agora, a sua urgência, não é mais urgência, é emergência, eu estou explicando lá também, eu vou chegar lá também, e quando ele chega lá, a filha de Jairo, tinha morrido, só que Jesus chegou, e fez um grande milagre, ele chegou, e ressuscitou, a filha de Jairo, porque, uma palavra, menina, talita cume, menina, te digo, levanta, palavra, palavra, feche os seus olhos, vamos lá, eu quero que você, ore pelo teu milagre, eu quero que você, ore por esse milagre, virar com a família, por salvação, por transformação, portas abertas, documentação, comece a liberar, uma palavra de vitória, aqui nessa noite, sobre você mesmo, sobre você mesmo, sobre a tua casa, comece, em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece a ver o milagre acontecendo, comece a ver a libertação, eu não sei como, irmãos, o catareno, estava ali no sepulcro, e não houve esperança, porque Jesus, foi milagre, a filha de Jair, havia morrido, e ele ressuscitou, e essa mulher, precisou, de ter a mente, transformada, através da palavra, a alma liberta, o lado espiritual, estabelecido, e a cura física, aconteceu na vida dela, a palavra foi liberada, receba, a tua cura, nessa noite, quantas pessoas, precisam desse milagre, quantas pessoas, precisam ter a mente, liberta, em nome de Jesus, olhem nessa noite, o que for preciso, para que ouça, minha amor, passou, porque para mim, é tudo difícil, é difícil para você, para um monte de gente, mas essa mulher, não parou, ela não murmurou, ela não pediu ajuda, por aí, ela lutou, ela avançou, ela prosseguiu, ela dizia, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, foi a tua fé em ação, meu irmão, até essa ferramenta, o poderoso que você tem, coloque ela em ação, ainda me deixa, a ver, começa a ver o milagre, começa a ver, a libertação, o milagre, começa a ver, Júlio, o teu milagre, começa a ver, o meu Deus, o seu milagre, começa a ver, o seu milagre, o seu milagre, começa a ver, o seu milagre, e ela dizia, todos os dias, ela dizia, ela dizia, pastora linda, eu vou tomar posse, do meu milagre, eu vou tomar, eu vou tomar posse, do meu milagre, nada vai me parar, a multidão, não vai me parar, eu não preciso, ter o acesso, que já me teve, eu preciso, se dos desafios, porque os desafios, vai me levar, a prosseguir, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou chegar, aos pés dele, recebe o teu milagre, nessa noite, recebe o teu milagre, nessa noite, o milagre, que eu espero, tu podes, Senhor, vem me socorrer, com meu milagre, Senhor, antes de Jesus, te curar, ele quer, te curar, vidas, ele quer restaurar, a alma, a mente, antes, antes dele te curar, ele quer te salvar, tem pessoas, que quer um milagre, mas a gente quer te salvar, eu não, te adoramos, te adoramos, Senhor, nós queremos te agradecer, nós oramos aqui, nessa noite, levante as suas mãos, essas mãos levantadas, faz um milagre, Senhor, que ele tanto precisa, faz um milagre, que ela tanto precisa, faz um milagre, que nós precisamos, aquilo que eu tenho orado, colocado diante do Senhor, faz um milagre acontecer, aquilo que eu tenho sonhado, aquilo que eu tenho projetado, faz esse milagre acontecer, em nossas vidas, Senhor, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, aleluia, as pessoas vão ficar atônicas, como que aconteceu, pois é o céu, trabalhou a nosso favor, nos pés de Jesus, é a última instância, a última instância, é os pés de Jesus, te louvamos, Senhor, aplauda o Senhor Jesus, meu milagre, que eu não fosse, todo o teu assento, aleluia, Jesus quer fazer milagre, ainda hoje, tem muitas pessoas, como essa mulher, procurando outros recursos, e quando a última instância, ainda é os pés de Jesus, os médicos, tudo disse que não tem jeito, mas a última instância, ainda é os pés de Jesus, aleluia, 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 amém, aleluia, glórias a Deus, sai daqui com essa palavra, tome posse dessa palavra, em nome de Jesus, eu quero convidar a nossa irmã Jennifer, ela vai dar um testemunho aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém, a glória do Senhor Jesus, amém, aleluia, amém, a igreja, amém, amém, algumas irmãs sabem, que quando eu e o Natal, nós nos casamos, a gente teve um bebê, e esse bebê, infelizmente, ele ficou na trompa, ele não entrou por um tempo, e ali quando a gente descobriu, eu tive que fazer uma cesárea de emergência, onde eu perdi um ovário, e uma trompa, e assim, eu fiquei com 30%, né, acabou com os médicos, com chance de, de uma possível gravidez, três meses depois dessa cesárea, veio o meu primeiro milagre, que foi o Heitor, ó, 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 e as pessoas falavam assim, tira, para com esse sofrimento, mas Deus, ele tinha uma promessa na nossa vida, e ontem a gente descobriu que eu estou gerando o meu milagre, eu quero dizer para a igreja que a visão dos médicos, as probabilidades, as estatísticas, nada disso chega aos pés do nosso Senhor, eu confiei, esperei, orei, algumas das irmãs me ajudaram também na oração, eu confiei, chegou, chegou a nossa vez, sorri, porque a palavra do Senhor fala que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, e o meu choro durou por muito tempo, mas na minha casa hoje, a alegria e a felicidade, agradeço a Deus, agradeço aleluia, aleluia, vamos colocar de pé, irmão, sai daqui nessa noite, quando essa palavra veio ao meu coração, bem específico, porque queremos um milagre, mas as vezes precisamos receber uma cura interior primeiro, para Deus liberar o plano, porque tem pessoas que as vezes não estão preparadas, então essa cura precisa começar na mente, na alma, no espírito, porque Deus quer salvar, Deus quer curar, então sai daqui nessa noite, nós não estamos com determinismo, isso não é certo, nós estamos com fé, com fé de que Deus pode fazer o amor, e quando eu li, ela dizia, ela dizia, o nosso português vai dizer que ela, essa expressão ela repetia, todos os dias, o meu milagre vai chegar, eu não vou perder a oportunidade, eu não vou apertar, eu vou tocar, dá uma olhadinha no teu irmão e fala, toca que é melhor, toca que é melhor, toca, toca, toca com adoração, toca com louvor, toca com generosidade, toca com amor, toca com paciência, mas toca, aleluia, 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 pastor Fernanda, dê a bênção para nós aqui, por gentileza, aleluia, Deus abençoe a sua irmã que teve esse milagre realizado, vamos orar para que tudo possa correr bem, possa nascer mais uma criança, porque irmãos, eu estava vendo ela falar, hoje em dia, o que tem de pessoas matando crianças, ainda no vento, e agora nós vamos ouvir a minha irmã aqui, dê um testemunho tão grandioso com um benção, foi uma benção, Deus abençoe e vitória para você, no nome de Jesus, amém? Levante sua mão de mim para o céu, Senhor Deus Pai, nós agradecemos a Ti por essa palavra liberada para nós nessa noite, que foi uma benção muito grande, agradecemos a Ti também pelo milagre que o Senhor concedeu a nossa irmã ali, nós estamos agradecidos, Senhor, porque o Senhor se faz presente no nosso meio, trazendo sinais e maravilhas, então nós estamos aqui nessa noite agradecendo a Ti por mais um culto, mais um movimento que nós fizemos em forma de culto na Tua presença, Senhor Pai, nós te agradecemos para a Sua honra e glória, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a unção poderosa do Espírito Santo, seja sobre todos vós, hoje para sempre, todos digam amém. Obrigado. Obrigado.